Presença ilustre nesse evento dos advogados, para os advogados e de certa forma também para a sociedade, porque a OAB representa também, é uma entidade guardiã da lei e da democracia, presidente do Conselho Federal da OAB, da OAB Nacional, presidente César Brito, a satisfação tê-lo conosco. O prazer é meu, e ainda mais numa ocasião como essa, em que a OAB do Rio Grande do Sul demonstra para que veio, demonstra a nossa história, e a nossa história é de compreender que cidadania e advogacia são palavras sinônimas. E nós fizemos isso historicamente hoje, inauguramos o prédio, a sede da advogacia, o espaço-fírito da advogacia, mas também recebemos uma praça, que é a simbologia do povo, já que Rui dizia que a praça é do povo. Então eu acho que nós conseguimos dar um recado muito bom para os advogados, para nós mesmos e para a sociedade, que nós somos esse parceiro eterno, esse parceiro que nos faz sermos um porta-voz da defesa, um porta-voz dos cidadãos junto ao Estado. Brito, me conta uma coisa, de onde é que vem o fato de a sociedade ver na ordem a guardiã das liberdades, da democracia? Isso não é uma coisa de agora. Eu acho que remonta nem mesmo à última ditadura que tivemos, é uma coisa muito mais antiga. É, isso é muito tipo também da advocacia brasileira. Claro que os advogados no mundo têm um arrojo muito grande. Lênia até brincava que advogados nem os do partido, porque nós somos treinados para a defesa. E quando nós somos treinados para a defesa, nós compreendemos que para exercê-la, nós temos que desafiar o opressor. Às vezes o Estado, às vezes a autoridade. E tanto é que o nosso Estado diz um medo de parecer impopular ou desagradar a autoridade, não pode ter um advogado no seu ofício. Então essa compreensão de que nós somos os porta-vozes da defesa, aqueles que falam pela liberdade, esse conceito por si só, essa convicção por si só, é que faz com que a advocacia seja bem compreendida e dê ao presidente da ordem um título oficioso, é claro, de presidente da sociedade civil. Que coisa boa. Tu citaste no teu discurso, tem um negócio que chamou a atenção, citaste um episódio que tu vieste aqui a convite do presidente Lamarckia e acabaram subindo os dois sem elevador. É verdade. O que é isso? Conta pra mim. Não, quando estávamos começando a presidente Lamarckia, a possibilidade de uma parceria no próprio investimento aqui do prédio, que depois fizemos, ele para convencer das condições que passava a sede, os dois elevadores que tinham quebraram. Tivemos que subir depois a pé. Depois nos colocaram num birô cheio de cupins. Eu pensei que estava tudo sido organizado para mostrar que era preciso a ajuda. Mas eu disse brincadeira à parte, aqui realmente precisava de uma sede, de uma sede efetiva, de uma sede que a sociedade possa entrar. É um pouco daquela construção em que a sociedade olha, é bonita, mas se identifica. Ali não é um prédio distante. Ali não é um prédio insensível. Ali é um prédio que eu posso entrar. Que maravilha. E isso aqui nem parece que era o prédio que vocês vieram ver, né? Porque hoje é um prédio completamente renovado. Completamente. Se eu não tivesse comparecido nessa fase de compra, eu não teria conhecido o prédio. É outra estrutura, está muito mais bonito. E bonito sendo austero. Não é bonito sendo aquele luxuoso que causa um impacto de exclusão. É um bonito com austero de inclusão. As pessoas se sentem bem dentro dele. E está se pagando um prédio próprio, um valor de aluguel. É verdade. E com uma coisa que nos é muito cara. Esse prédio aqui é construído única e exclusivamente com recursos da advocacia. Da advocacia do Rio Grande, da advocacia brasileira. Porque a advocacia brasileira também é solidária. Nós ajudamos o tempo todo, todas as sedes do Brasil. Mas mostrando que é a advocacia que consegue garantir a sua subsistência. Isso é que a faz diferente também. Nós não precisamos de recursos públicos para tornarmos públicos os nossos recursos privados. Sem dúvida. Cumprimento pelo trabalho, viu, Breto? Presidente da OAB Nacional, César Brito. Sempre um prazer te ter conosco aqui no Rio Grande. Um prazer todo nosso. OAB Nacional, César Brito, César Brito, César Brito. Dom Dadeus Grings, arcebispo de Porto Alegre, veio trazer o cumprimento, trazer a bênção ao AB, aos seus advogados, ao novo prédio, não é, Dom Dadeus? Isso, eu acho que é uma coisa importante de ver uma classe unida, trabalhando juntos. E tem um símbolo agora, a símbolo que vem no centro da cidade, dessa defesa do cidadão, para que todos tenham mais vida e mais unidade e mais paz no mundo. Coisa boa, né? Momento de confraternização, né? Muito bom, é muita alegria, realmente, essa participação intensa e sentir uma realização, depois de uma longa luta de trabalhos, se conseguir chegar a esse resultado. Que seja, realmente, um símbolo também dessa defesa cada vez maior de uma sociedade mais justa e fraterna. Um abraço. Fique com Deus. Realmente, felicidade. Realmente, felicidade. Bem, eu tenho a grata satisfação de conversar com o Leonardo Lamacchia, que é irmão do presidente, Cláudio Lamacchia. A família está muito feliz hoje, não é, Leonardo? Sem dúvida, Diego. Primeiro, é uma satisfação estar no teu programa de novo. Esse espaço importante, que há tanto tempo tu vem mantendo, de opinião de verdade, de opinião livre, que é isso que a cidadania, que é isso que a democracia precisa. Então, uma satisfação te ter aqui conosco. É uma satisfação, acho que, para todos os advogados do Rio Grande do Sul, de estarem com uma sede nova, uma sede à altura da advogacia, um trabalho incansável desse conselho seccional, dessa diretoria, dessa administração, que culmina nessa noite tão boa, nesse momento de alegria para toda a advogacia, essa sede própria, trocando, como diz o meu irmão, tem dito muito, né? Aluguel por investimento e dando um salto para o futuro, para a advogacia do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que, isso é um sonho do teu irmão, né, do Cláudio, e ele perseguiu esse sonho, fez a coisa com transparência, com parceria dos membros da Ordem, da sociedade como um todo, está aí o resultado. Exatamente, Diego. E a Ordem, uma instituição que tem esse papel de vanguarda no controle da democracia, nessas causas da cidadania, dá exemplo. Porque não apenas prega a transparência, não apenas cobra do poder público a transparência. Dê um exemplo aqui. O conselho seccional aprovando essa compra, tudo na internet, todas as transações, todos os laudos, enfim, uma aquisição absolutamente transparente, com participação do conselho, com aprovação unânime, dando exemplo. Não apenas cobrando, mas dando exemplo, mostrando que aqui na UAB se pratica a transparência. Para poder cobrar com mais efetividade. Parabéns à família Alamáquia. Parabéns aos advogados, muito obrigado pela presença. Diego, um abraço para a TIPTA, todos os teus telespectadores. Parabéns aos advogados. Parabéns aos advogados. Direto da inauguração da sede da OAB do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom para você. Parabéns aos advogados. Parabéns aos advogados. Parabéns aos advogados.